Olá, tudo bom pessoal? Bem-vindos ao RACOVID-19. Estamos aqui com mais uma palestra de atualização, uma palestra técnica para ajudar vocês no desenvolvimento das propostas e desafios. Essa palestra é sobre o Monitora COVID, uma iniciativa do ICIT, que é o Estúdio de Comunicação, Informação Tecnológica e Científica em Saúde, desenvolvido pela equipe do Laboratório de Informação e Saúde. Eu queria convidar o Ricardo Dantas, que é pesquisador do laboratório, e o Rafael também, que é do Laboratório de Informação e Saúde, para eles fazerem essa apresentação do Monitora COVID. Queria agradecer a vocês pela participação, pela apresentação e pela palestra, e acredito que ela vai ajudar bastante na solução de dados como informação para poder solucionar propostas e desafios. Ricardo, a palavra é sua. Obrigado, Paulo. Te agradeço também pelo convite e agradeço ao Rafael pela disponibilidade em estar participando. Acho que é uma oportunidade muito valiosa o RACOVID, e o Monitora pode contribuir para pensar sobre várias coisas interessantes e que venham a trazer essa experiência, essa iniciativa do RACOVID. Eu e o Rafael somos do Laboratório de Informação e Saúde, que é um laboratório de referência do Ministério da Saúde na produção, análise e disseminação de informações em saúde, e o Monitora COVID foi pensado muito nesse sentido também, com uma diversidade de fontes de informação e pensando diferentes cenários, pensando na evolução e na disseminação da pandemia, e propiciando diversas formas de analisar a situação. Inclusive, temos diversas notas técnicas, analisando temas como a interiorização, a disponibilidade de recursos. Para falar um pouco mais sobre o Monitora, a gente trouxe o Rafael Saldanha, que é geógrafo, doutorando em Informação e Comunicação em Saúde no ICICT, e que foi quem criou e vem desenvolvendo a ferramenta, incluindo novas coisas e fazendo a manutenção, além da atualização. Para isso, eu passo a palavra ao Rafael. Oi, pessoal, sou o Rafael Saldanha, e trabalho no desenvolvimento do Monitora COVID-19. Ele é uma aplicação desenvolvida em R, com pacote Shine, e a gente está atualizando ele todos os dias, com os dados novos que são publicados, e dependendo de algumas funções novas também. Hoje, são em torno de dez fontes de dados diferentes que a gente está trabalhando, que são atualizadas diariamente. E eu vou mostrar para vocês algumas telas, e dar destaque algumas funções que a gente está trabalhando nele. Essa é a tela inicial do aplicativo, onde a gente apresenta a incidência, a quantidade de casos diários que tem para cada unidade geográfica. Nesse gráfico aqui, a gente tem os casos, e o usuário pode selecionar aqui em cima qual a unidade que ele quer trabalhar. Aqui tem alguns estados, a gente pode colocar também municípios, e também em outros países. Daí, a aplicação renderiza o gráfico e apresenta para o usuário. Tanto para casos, quanto para óbitos novos. Lembrando que aqui é a quantidade de casos ou de óbitos que tem em cada dia, separadamente. Na aba seguinte, a gente tem a quantidade de casos acumuladas, ou seja, contando do dia anterior, somado com o dia presente, e vai somando-se em diante. Com a mesma funcionalidade, o usuário poder escolher outras localidades, cidades, países, fazer comparações. Aí temos aqui para casos, óbitos, e a taxa de letalidade, que é a divisão da quantidade de óbitos pelo caso, proporção. Na outra aba, a gente tem alguns dados do registro civil, dos cartórios brasileiros, onde a gente contrapõe alguns dados de óbitos que são apresentados pelos cartórios e pelo Ministério da Saúde. Então, a gente tem aqui uma tendência dos cartórios terem mais óbitos que no Ministério. No geral, para alguns estados, isso é diferente. Aí o usuário pode explorar também essas particularidades de dados. Na outra aba, a gente tem os casos de SRAG, que são casos de síndrome respiratória acuda grave. Nem todo caso de SRAG é um caso de COVID, mas aqui nesse primeiro gráfico já mostra que a gente tem uma quantidade de casos muito grande nesse ano de SRAG, e boa parte desses casos de SRAG provavelmente são de COVID. O usuário também pode escolher aqui qual a unidade geográfica. no caso são estados, no Brasil, que a gente consegue fazer a divisão dos dados. Aí você tem a quantidade de casos, de óbitos, mas alguns gráficos mostrando a situação de diagnóstico, quantos casos de SRAG estão guardando resultado, tanto casos quanto óbitos, faixa etária desses casos de óbitos, e outras informações também para o estado. Na outra aba, a gente tem dados do SIDEP-GRIPE, que são informações com mais granularidade que a do SRAG, que vem do sistema InfoGRIPE, que também é da Feucruz. Nessa aba do SIDEP-GRIPE, a gente consegue fazer algumas comparações e também considerar casos em análise, aguardando resultado, e também casos que já têm diagnóstico de COVID. como são bastantes dados, ele está aqui carregando ainda. Aí tem quantos testes estão aguardando resultado, quantos já foram entregues, classificação do caso, quantos de COVID nessa base estão disponíveis, no caso 21.600. A evolução, casos em andamento, em acompanhamento no hospital, quantos já tiveram cura, quantos vieram a óbito. E aquelas comparações por faixa etária, sempre comparando o resultado do exame, quem está aguardando, e quem já teve teste positivo para COVID. Tem vários gráficos fazendo essa comparação de aguardando o exame e quem já teve o teste positivo. Tem também alguns gráficos sobre o tempo entre alguns eventos. Por exemplo, algumas datas, quando a pessoa foi internada e quando ela conseguiu ter a amostra coletada para o teste de PCR. O teste de PCR é esse teste padrão ouro que vai dar para o caso de COVID, se é COVID ou não, aquela internação. Nesse primeiro gráfico, por exemplo, a gente tem o número de dias entre o resultado do PCR e o óbito, dos pacientes que vieram a óbito. A gente tem aqui pelo boxplot uma grande quantidade de casos que vieram a óbito, está nesse espaço de números negativos, são casos que vieram a óbito antes de ter o resultado do PCR entregue. Uma formação clínica importante para talvez evitar esse só. E aqui nos outros gráficos tem também algumas outras comparações, número de dias entre os primeiros sintomas, a coleta de amostra, outros detalhamentos que a gente conseguiu fazer com esses dados do SIGAP e gripe. Um outro interessante também é esse daqui de duplicação, de dias de duplicação de casos e óbitos. A gente vai vendo, vai contando quando que a quantidade de casos ou de óbitos duplicou. Então, começou no Brasil, que a pessoa pode selecionar também a unidade geográfica. No Brasil, começou com um caso, passou para dois nessa data, dia 29. Depois passou para quatro, ou mais que quatro, no dia cinco. E assim vai sendo a duplicação. A última vez que a quantidade de casos duplicou no Brasil foi aqui no dia 6 de maio. Isso dá uma ideia da velocidade do crescimento da epidemia, tanto para casos quanto para óbitos. E a pessoa pode escolher também outras unidades, até municípios. Vou colocar aqui Rio de Janeiro, município, por exemplo. Ou Rio Grande. mais a mão. Também tem algumas, algumas ranqueamentos, por exemplo, como que está a situação dos países. Quantas vezes que cada país já duplicou a quantidade de casos? Aí tem um ranqueamento, o número de dias da última duplicação de casos, a média de dias para que os casos duplicassem. o Brasil, por exemplo, está duplicando a quantidade de casos em média a cada cinco dias. O que está colocando a gente bem na frente desse ranking. Está abaixo da Rússia e do Sudão. Outros dados interessantes. O sistema está aberto na internet, vocês podem explorar ele com mais calma. Aqui eu estou passando só o que é mais, o que é o interesse imediato. pode dar uma olhada aqui também no mapa dos casos no Brasil por município. Cada ponto aqui é um município. Vermelho é a quantidade de casos e roxo é a quantidade de óbitos. Temos aqui a cidade do Rio de Janeiro com 10.619 casos e 1.172 óbitos com os dados atualizados ontem, ontem à noite. E aí você tem isso para todas as cidades e aqui em cima o usuário pode escolher aqui a data que ele quer ver. O que estava em março? Bem menos. Começa a ver a explosão, pode assim dizer, da epidemia. E aqui embaixo tem um gráfico interessante com o percentual de municípios segundo o tamanho da população com casos. Então a epidemia começou no Brasil lá em São Paulo que equivale a uma cidade com mais de 500 mil habitantes que era 2% desses municípios. No dia 28 já passou para 100% das cidades com mais de 500 mil habitantes com casos. E assim em diante a gente vai vendo a propagação da epidemia em municípios menores. A curva que está ascendente agora é a de 10 mil a 20 mil casos e até 10 mil casos. as outras já estão chegando a de 10 mil percentuais mais altos. E você pode também ver isso para o Estado. Como está essa interiorização, o processo de interiorização da epidemia para o Estado também. É uma forma de você olhar isso no Estado, olhando essas cidades dentro do Estado, como está ocorrendo. Outra aba que a gente trabalha bastante são as medidas de combate, ou seja, o efeito das medidas de combate nessas leis e decretos na mobilidade urbana da população. Aqui a gente está usando dados do Google que disponibilizou. Por exemplo, esse primeiro gráfico fala sobre o movimento de pessoas em lojas e locais de recriação, como shoppings, por exemplo. Isso em comparação com uma mediana dessa semana de 3 de janeiro a 6 de fevereiro. Então, como que a gente está em cada data em relação a essa semana? No começo estava bem próximo, depois caiu 31%, voltou, aí vieram os primeiros decretos aqui no Estado do Rio de Janeiro. E começou a cair a movimentação de pessoas nessas áreas e agora está mantendo aqui de 50% a 75%. Algumas variações importantes. também. Então, a gente plota nesse gráfico o movimento nessa categoria das pessoas e as leis e decretos que têm a ver com o Covid em cada Estado. Aí você tem o movimento em lojas de recriação, farmácias, parques. Esse pico aqui em parques antes da epidemia foi o carnaval. Depois, os primeiros decretos da pandemia e também o movimento caindo nos parques. que o usuário também pode escolher o Estado que ele quer analisar os dados. E também temos alguns dados diferenciados por municípios. Dados aqui que são do Waze e do Muvit. Os dados do Waze são em relação ao congestionamento. A quantidade de congestionamentos que a gente tem nas cidades, em algumas cidades selecionadas, em relação à primeira semana de março. Então, em janeiro estava em março o baseline. Aí você começa a ter uma queda na quantidade de congestionamentos, mas depois você começa a ter alguns picos também, algumas variações que depois vão se manifestar na quantidade de casos e óbitos que a gente tem para a cidade, para o município, dali a algumas semanas. E no Muvit a gente tem dados sobre uso de transporte público. Também tem uma queda importante e você tem um dado mais suavizado aqui. A quantidade de uso de transporte público realmente cai e não tem de aumentar porque ela é forçada por leis e decretos. O ar congestionamento é mais relacionado ao uso de carros e a gente não tem leis e decretos que proíbem a população em geral utilizar carros nas cidades. isso você tem para alguns municípios selecionados que estão disponíveis os dados no Brasil. Aqui tem uma informação legal sobre população em risco que a gente trabalhou com os dados da PNS, a Pesquisa Nacional de Saúde, que é do IBGE, que é de parceria com a Fiocruz. E a gente tem por estado o percentual da população em risco a COVID-19, considerando aqui o percentual da população idosa e o percentual da população adulta com pelo menos uma doença crônica. São pessoas com algum potencial maior de contrair a doença. E aqui você também tem o percentual da população com algumas doenças crônicas selecionadas, como diabetes, hipertensão, doenças do coração. Quase todos os gráficos têm a opção de você baixar os dados. Aqui nesses três pontinhos a gente consegue baixar os dados, CSV ou Excel. E a gente tem também emitido algumas notas técnicas sobre esses dados. Vocês podem acompanhar a leitura delas aqui. E na aba sobre o projeto, aí a gente fala quais são as fontes de dados utilizadas no projeto. De países, são dados da John Hopkins, listados, são do próprio Ministério da Saúde. Um ciclo é a iniciativa do Brasil IO. Então aqui você tem acesso aos dados que nós estamos usando. A gente está usando só dados que são abertos publicamente. E vocês podem baixar também esses dados da mesma forma que a gente tem baixado. A gente destaca aqui algumas parcerias com o Nuvit, que está fornecendo os dados de transporte público para a gente, o BGE. Ação de digital com a API de dados, aqui na primeira aba tem essa caixinha sobre a API. Então aqui vocês conseguem fazer uma consulta da API colocando por país, enquanto a API está funcionando só para países. Então você coloca aqui no final o país que você quer, a gente digita aqui embaixo e ele retorna para você os dados em formato JSON. Isso pode ser útil para algumas aplicações também. E esse sistema está sendo desenvolvido aqui na Fiocruz no CICT, do pessoal do LIS, o Laboratório de Formação e Saúde, e com apoio também da plataforma de ciência de dados aplicada à saúde. Está fornecendo infraestrutura, dando algumas consultorias, sugestões também no projeto. Os dados que a gente está usando tem aqui na aba, como eu já falei, mas se vocês quiserem também algum dado direto aqui da plataforma, alguma coisa assim, eu também coloco à disposição de vocês para ajudar a fornecer dados, explicar mais pausadamente como que alguns desses gráficos, análises foram feitos também. Estou à disposição de vocês. Paulo? Ok, Rafael, muitíssimo obrigado pela apresentação. A relevância de uma plataforma como essa é fantástica, porque é da dimensão para trabalhar muitas opções e nós já chegamos a mais de 200 desafios, temos mais ou menos uns 800 inscritos para o RACOVID, então acredito que esses dados todos vão ajudar bastante. Queria que você comentasse rapidamente, você e o Ricardo, a gente tem feito algumas palestras de aquecimento e algumas muito boas do Carlos Machado, da Dália, do Igor, da Ana Tereza, que fez o sequenciamento do SARS-CoV-2, modelo matemático, mas uma coisa que sempre tem preocupado muito as pessoas que nos perguntam é sobre a divergência dos dados, são dados que são publicados às vezes no jornal, na televisão, e os dados que estão disponíveis, então existe um questionamento muito grande sobre a fidelidade desses dados. Se você comentasse um pouquinho sobre isso, óbvio que tecnicamente de onde vocês estão tirando esses dados e o que eles representam em termos de veracidade para quem está trabalhando com eles. Ricardo? Eu acho que seria o mais legal o Rafa que está acompanhando mais diretamente as diversas fontes fazer algum comentário nesse sentido. A gente trabalha com o dado que a gente tem disponível em função da dificuldade de obter esses dados diretamente do Ministério da Saúde. E como são diversos temas e várias questões envolvidas, a gente está tentando aproveitar ao máximo as mais variadas fontes, que é um pouco isso que o Rafa mostrou. Bom, até no próprio aplicativo a gente coloca na tela inicial um disclaimer falando que a gente utiliza dados de diversas fontes e que discrepâncias são possíveis. Porque a cada fonte de dado que a gente consulta a gente tem uma discrepância realmente. Bom, como que tem sido feito o fornecimento de dados em geral sobre o Covid? A fonte principal é o Ministério da Saúde que recebe dados das secretarias. Como que é esse fluxo? A Secretaria Municipal de Saúde recebe os dados dos hospitais e passa esses dados de Covid para a Secretaria Estadual. E a Secretaria Estadual passa para o Ministério da Saúde que consolida esses dados diariamente. E a gente tem alguns relatos de algumas dificuldades que o próprio Ministério da Saúde teve em consolidar esses dados para a quantidade de casos que teve, principalmente no começo da epidemia. eles não estavam com sistemas prontos para receber essa quantidade de notificações. Então, isso passava por uma transição de sistemas e isso também influencia um pouco a disponibilidade dos dados. E quando a gente compara, por exemplo, a quantidade de óbitos que estão registrados pelo Ministério da Saúde e pelo Registro Civil, isso mostra algumas diferenças dos cartórios. Cada óbito recebe uma declaração de óbito e que pode vir ali escrito se a pessoa faleceu de Covid, por exemplo. E nem sempre esse dado é retratado pelo Ministério da Saúde. Então, tem uma defasagem geral nesses dados, mas que em algum momento eles vão se alinhando e acompanhando. Mas, no momento, sempre tem uma defasagem. Perfeito. Rafael, nosso tempo está acabando. Queria agradecer a você, ao Ricardo, ao Laboratório de Informação e Saúde, a Fiocruz e aos parceiros que disponibilizaram, viabilizaram uma plataforma tão robusta com uma quantidade grande de informações. Queria convidar a todos para o RACOVID-19 e agradecer a vocês, deixo com vocês as palavras finais que o nosso tempo vai acabar em mais ou menos dois minutos. Então, é um minuto para cada um. Bom, eu só venho a desejar bom trabalho para as equipes que forem participar do RACOVID. Acho a iniciativa muito interessante e tenho orgulho de ter participado ainda que a distância da organização não pude por conta de muitas iniciativas que a gente tem sobre o tema na Fiocruz e é muito interessante ver o CBPF e ver o NNCC tão envolvidos e por isso era tão importante ver a participação da Fiocruz nesse âmbito. Então, espero que vocês aproveitem essas informações e a gente vem produzindo as análises que a gente vem trabalhando e muito do que o Rafael vem fazendo. Um abraço e bom trabalho. Pessoal, a iniciativa do RACOVID-19 é muito interessante, muito importante para a sociedade brasileira e os dados estão disponíveis, tem discrepâncias, tem oscilações, tem defeitos, mas estão aí. Então, vai muito da nossa criatividade como trabalhar eles, como comparar esses dados se gerar produtos interessantes, importantes. Então, fica aí o desafio. Boa sorte para todos vocês. Obrigado, Rafael. Obrigado, Ricardo, pela palestra. Gente, aproveitem, usem os dados, usem a plataforma, extraem o que vocês puderem extrair e criem soluções criativas, baratas, acessíveis. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Obrigado. 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 Obrigado.